A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não é? E aí, Yossiha, você pode ir até o que não conhece o que vai chegar? O que é o que é o que é? Eu não sei, mas... Então, vamos lá. O que é isso? 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 A gente não tem que fazer isso. Então é que sim. O que é isso? É tudo que precisamos ser feridamente. O que é isso? Eu acho que você não conseguiu fazer isso mesmo, mas eu acho que você não conseguiu fazer isso mesmo. Então, você tem que ver com você com a mãe Esther? Sim, eu tenho que estar com a criança. Eu ainda estava em um lugar. Um lugar? É um lugar de um lugar de um lugar de um lugar. E aí Antes de ir embora, você não tem que ir para o bós. Primeiro, vamos lá para o bós. Vamos lá para o bós. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?